Alô, amigos! Vamos acalmar o coração! Vamos beber todas agora! Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Oh, coração apaixonado! Hoje vou beber pra esquecer esse amor Bebe comigo, amigo! Bebe comigo, amigo! Estou sofrendo tanto por esse amor Ah, ah, ah Oh, oh, oh Não dá pra segurar essa minha dor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Oh, amigos! Vou beber de novo E é por causa dela! Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando dos compromissos Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela, foi por causa dela que andei Foi por causa dela que e o meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Foi por causa dela Foi por causa dela que andei Foi por causa dela que andei E não fumo e não bebo mais E não fumo e não bebo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Foi por causa dela Foi por causa dela que andei Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quantos amigos que andei E quantos amigos que nos rodeiam vêm perguntar Por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim Eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela E que foi com ela que aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falam Mas nem por isso eu admito que falem dela Mas nem por isso eu admito que falem dela Mas nem por isso eu admito que falem dela Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem Mas nem por isso eu admito que falem dela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém MÚSICA Lá vou eu de novo Procurar minha namorada no estado de São Paulo Amanhã cedo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Amanhã cedo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Já procurei em Cubatão São José do Rio Preto Bauru, Barretos, na festa de rodeio Jundiaí, Campinas, Diabema, Osasco, Guaratinguetá Já perguntei ao setamejo Chidãozinho, Choró, Daniela e Leonardo Também Luciano e Zezé de Camargo Mas ninguém sabe onde ela está Amanhã cedo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Amanhã cedo eu vou seguir viagem Vou procurar de novo meu amor Vou procurar de novo meu amor E vou embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Já procurei em Ribeirão São Bernardo, Guarulhos, Santo São Vicente Caçapala, Prudente, Piracicaba, Ouro, Santo André, Campinas, Guarujá Já perguntei ao setamejo Eu vou seguir viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora desta cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Eu vou procurar de novo meu amor Que foi embora desta cidade Eu vou procurar de novo meu amor Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca pra me ver Mas meu amor tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E com ela vou falar E agora galera, quero ouvir! Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor quero te dar Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Dona do meu coração Meu amor quero te dar Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Que está apaixonada E precisa ser amada E está louca pra me ver Mas meu amor tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente Seu olhar envolvente E com ela vou falar Vem morena, me ajuda Vem morena, me ajuda Vem ser a minha musa Vem comigo se casar És a minha inspiração Casar Feοz! Feοz! Feooz! Fe pressure! Feoz! Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito louco sem rumo E em todas as coisas só via você Na polacha do cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito louco sem rumo Mas em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, 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 alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu, te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, 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 alô Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu É verdade que depois do baile ela foi embora Você correu lá fora, ela fugiu Seus olhos são azul e seu corpo é lindo É minha namorada e me enlouquece Nós somos seus amigos, vamos te ajudar E sabe assim logo ela aparece Aqui em Horizonteira Se ela pinta Pode ficar tranquilo Eu ligo pro teu celular No Rio Grande do Sul Se a gente não encontrar Vamos pra Santa Catarina Talvez ela esteja lá Sou seu amigo, colono, estou a trabalhar Parado na voz, na enxada A roça limpar Mas vou parar E vou cair na estrada Pra poder te ajudar a encontrar sua namorada Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Se ela vier pra Novo Hamburgo e for assim tão bela Nas festas, nos bailes, nas ruas, quem sabe encontro ela E vou dizer que você está morrendo de saudade E o que você sente por ela é amor de verdade Eu também perdi minha namorada Sofri tanto que nem dá pra explicar Eu ajudo encontrar a sua Por favor, ajude a mim a encontrar Tapejara, Getúlio, Sanandu, Verestini e Piaçã Bacaria e Lagoa estaremos tocando por lá E se ela pintar de repente numa dessas cidades O recado daremos a ela que morre de saudade É triste Andar sofrendo procurando essas bandidas Ainda elas dizem que homem não presta Que vive fazendo festa Agarrando as amigas Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Nova Ars, Taquara, Igrejinha, Gramado Três coroas, canela, cacias, lajado Parou, becam, pobom, sapiranga e votir Tantas mulheres nas ruas Mas nada de ti Aqui em Tucunduva Se ela aparecer Pode ter certeza Eu ligo pra você É loira bronzeada Eu ligo pra você E você não quer nem pensar em perder Se ela voltar Podem viajar O meu barco do amor Empresto pra você Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu O Cleiton está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Ele está morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Ele está movendo... Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom O fim de semana com você Tem doce sabor, te quero mais Degustamos doses de paixão Desvendamos a fonte do prazer No primeiro beijo que eu te dei Senti na boca o que eu te quero mais Quero mais Fizemos amor na areia Vendemos seu corpo de sereia Bebemos a luz do ar Pra quem ama e se deseja Beijo com cerveja Faz o corpo arrepiar Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom No primeiro beijo que eu te dei Senti na boca o que eu te quero mais Quero mais Fizemos amor na areia Vendemos seu corpo de sereia Bebemos a luz do ar Ah, pra quem ama e se deseja Beijo com cerveja, faz o corpo arrepiar Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Beijo com cerveja, gosto de paixão Cerveja com beijo, acende o desejo e o baile fica bom Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Louco de amor, louco de paixão Louco de saudade, louco de emoção E é desse jeito que ela me quer E pouco a pouco estou ficando louco Por essa mulher Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Louco de vontade de amar você Louco por seu beijo querendo te ver E nessa loucura esperando te encontrar Estou amarrado, estou apaixonado Louco pra te amar Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Louco de amor, louco de paixão Louco de saudade, louco de emoção E é por ela que eu fiquei assim Estou louco aqui dentro de mim E é por ela que eu fiquei assim Amigo, quando anunciar a música Maldiga-se o meu nome, por favor Apenas leia, amigo, esta declaração Que eu estou mandando a ela com muito amor Me faça da maneira que fez alguém Com esta voz tão linda que ganhou Foi Deus que impôs sua sabedoria Colocou no dia a dia um louco door Diga, louco door Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina do meu lado Imaginando esta menina do meu lado Estou fora de mim, desesperado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina do meu lado Amigo, quando começar a música Sei que vou ficar descontrolado Por lembrar que ela está tão longe Mas com morragem, seu programa já ligado A música sei que vai tocar fundo Diga, louco door Coração do meu grande amor Louco door Louco door, amigo, diga tudo É isso que eu te peço, por favor Diga, louco door Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado 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 Imaginando esta menina do meu lado Diga, louco door Diga, louco door Estou perdidamente apaixonado Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina do meu lado Diga, louco door Diga, louco door Diga, louco door Linda, linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Esse nosso amor Não ficou no passado Não imagino quando A quero a meu lado Linda mexicana Estou perdidamente apaixonado Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Esse nosso amor Não ficou no passado Não imagino quando A quero a meu lado Linda mexicana Estou perdidamente apaixonado Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Linda, 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 linda mexicana Em meio a tantas flores Minha flor é Ana Entrou no salão Veio com um jeitinho E olhando assim Fazendo o zoinho Era linda demais Com seu jeito mansinho Fechendo os cabelos Fazendo carinho Fazendo carinho De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com outra Eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos Quantos beijos e abraços Meu Deus Quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto Saiu pra transar Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com outra Eu fico sozinho a imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus Quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto Saiu pra transar Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui parado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Alô amigos Alô Cleiton Alô Flávio Do JM Do terceira dimensão Vivo andando Por esse Brasil agora Tocando muito bairro Fazendo show de montão Fiquei sabendo por aqui Uma notícia Das namoradas que sumiram por aí Aqui distante Bem longe da nossa terra Vocês não imaginam O que foi que eu descobri Duas meninas solitárias Muito lindas Uma de 15 anos A outra um pouquinho mais Cinco minutos De amor foi o bastante Pra que elas se tornassem Também fãs dos atuais Não é preciso nem dizer Que foi no baile Que a gente tocava Fazendo o povo dançar Notei que uma era Loira gozeada A outra gosta do Flávio Não é só pra namorar Fiquei sabendo Por aqui uma notícia Das namoradas Das namoradas que sumiram por aí Aqui distante Bem longe da nossa terra Vocês não imaginam O que foi que eu descobri Lá, 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 lá Lá, 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 lá Do Rio Grande Fui pra Santa Catarina Paraná e Mato Grosso Fui parar em Salvador Nessa viagem Elas estão com a gente São nossas caroneiras No expresso do amor Quis o destino Que eu encontrasse com elas Pra minha felicidade E dos colegas também Fiquem tranquilos Que nós estamos com elas Amigo é pra isso E por aqui tá tudo bem Quando eu te conheci Fiquei louco Eu quase morri Te estourou meu coração Teu sonho lindo de paixão Meu sonho é te namorar Curte o tempo que custar Te esperarei até o fim Porque te quero muito só pra mim Vem dançar Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Quando eu te conheci Fiquei louco Quase morri Te estourou meu coração Teu sonho lindo de paixão Meu sonho é te namorar Curte o tempo que custar Te esperarei até o fim Porque te quero muito só pra mim Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Vem dançar Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Vem dançar Minha rainha Chega de ficar sozinha Eu te dou todo o meu reino Para você ser só minha Garçom traga mais uma cerveja Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Garçom traga mais uma cerveja Que hoje eu vou me embriagar Minha mulher largou de mim pra casa Não vai mais voltar Minha mulher largou de mim pra casa Não vai mais voltar Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Garçom seja amigo e companheiro Me atenda logo por favor seja ligeiro Garçom seja amigo e companheiro Me atenda logo por favor seja ligeiro Tô precisando esquecer minha mulher Pra esquecer um grande amor Só tomando mais um né Tô precisando esquecer minha mulher Pra esquecer um grande amor Só tomando mais um né Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Garçom minha vida é mais um caso De agonia, amargura e de rancor Garçom minha vida é mais um caso De agonia, amargura e de rancor Hoje eu vou entornar um caldo Pra não sofrer por amor Hoje eu vou entornar um caldo Pra não sofrer por amor Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já tomei um Já tomei três Já tomei seis Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Garçom me dá mais um copo Que eu vou começar outra vez Já sou unida a mais um copo Que eu vou começar outra vez Posso ver a noite inteira Que nesta noite vou dormir pensando nela Vou colocar lá na goteira Uma latinha bem debaixo da janela Pode entrar, estou sozinho Te esperando nesta noite sorrereira Não vou trancar minha janela Ouvindo a chuva na latinha da goteira Pode entrar, meu grande amor Que nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor Que nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Faz tanto tempo que eu ando triste As horas passam e você não quer chegar Tô esperando por mais um dia Quem sabe a chuva vai fazer você voltar Eu preparei uma surpresa E nesta noite vou deitar pensando em ti Ouvindo a chuva Quem sabe eu possa Quem sabe eu possa trazer você dormir Pode entrar, meu grande amor Que nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor Que nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor Que nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor E nesta noite vou abrir minha janela Quero ganhar o seu amor E nesta noite vou dormir pensando nela Pode entrar, meu grande amor E nesta noite vou abrir minha janela Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Não, não, tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Tudo por ela, durma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco, essa cama eu não dou Não, 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 ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigas Toda hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Tudo por ela, turma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não venda, não troca Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa amor Não venda, não troca Essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca Essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa amor Não venda, não troca Essa cama eu não dou Não dou, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa, amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou Nela há muito tempo a gente pesa, amor Não venda, não troca, essa cama eu não dou De nome Alain, sobrenome Vicky Todo lugar tem um ou mais, beba um que é bom, rapaz Quando vem todos gritam lá, vem Alain O cara manda ver, na festa faz ferver Desce mais uma, seu garçom, vamos moer Pra festa ser legal, a rapaziada quer Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem cerveja não é festa, não Chame o Alain, cumpade, chame o Alain Chame o Alain, cumpade, chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Na tua vila tem, na minha tem também Tem Alain que é medido a namorador Namorou a pulana, ciclana, é o rei da festa, tem grana É papo dez, eu sabe tudo, é o professor No churrasco, na beira da praia ou na piscina Festa cheia de menino, é quase tudo pra ser bom Mas festa sem cerveja não é festa, não Chame o Alain, cumpade, chame o Alain Chame o Alain, cumpade, chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Todo lugar tem um ou mais, bebam que é bom, rapaz Quando vem todos gritam, lá vem Alain O cara manda ver, na festa faz ferver Desce mais uma, seu garçom, vamos moer Pra festa ser legal, a rapaziada quer Muita mulher, mulher pra namorar Mas festa sem cerveja não é festa, não Chame o Alain, cumpade, chame o Alain Chame o Alain, cumpade, chame o Alain De nome Alain, sobrenome Vicky Lá vem ele, lá vem Alain Vicky Lá vem ele! Lá vem Alambie! Lá vem ele! Lá vem Alambie! Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Eu vim pro arrasta-pé, arranja a mulher Que eu tô afim de casar Hoje saio do salão enrabichado Meio casado, gaiteiro, quero dançar Eu vim pro arrasta-pé, arranja a mulher Que eu tô afim de casar Hoje saio do salão enrabichado Meio casado, gaiteiro, manda-lhe lá Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Chora, acordeona, que alguém já me falou Dançar é bom e bom dançar e não sou Bota teus dedos no teclado e puxa o fole Gaiteiro mole não presta pra fazer show Caramba, que baile bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher, ninguém fica sem namorada Uma menchonada que é pra nós ser decidido Caramba, que baile bom Olha a mulherada que tem aí Dá pra escolher, ninguém fica sem namorada Uma menchonada que é pra nós ser decidido Caramba, que a mulher é pra nós ser decidido Eu tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe, longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma nora Se eu me encontrar eu volto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom e Itaial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom ou Timbom ou Timbom ou Timbom ou Itaial Sei que é linda Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Sou em Vila e o Bumenau Ou talvez em Rio do Sul Meus olhos procuram só ver Todo dia, toda hora Teu sorriso de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom ou Itaial Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Bumenau Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou Timbom ou Itaial Sei que é linda essa menina